Música Hoje a gente fala de Alaf que aliás foi eliminado essa noite da Liga Nacional de Futsal Agora pela frente ainda tem mais uma partida que é só para cumprir tabela E a gente vai estar obviamente já projetando como é que vai ser esse time de futsal na Série Ouro Que aí tem chances, inclusive chances de título A gente vai estar falando de futsal como também de Olimpíadas Além de um cara que esteve lá assistindo e vai poder te contar como é que é toda essa emoção Aqui conosco essa noite tem um cara ainda, tem um mensageiro internacional Um vídeo aí bacana pra caramba que tu vai acompanhar também da aventura desse nosso japonês nas Olimpíadas E a gente vai falar de Bicicross porque tem um campeonato de BMX estadual no final de semana na Cidade de Estrela Tudo isso e muito mais em 30 segundos está no ar mais uma edição do Tá Em Jogo Música Ao vivo tu já sabe toda segunda-feira está em jogo repercutindo o esporte do Vale do Taquari Aliás, nosso único programa de esporte tem tantos anos no ar aí que é ao vivo Que fala realmente do esporte da região e a TV Univates por sua vez A única emissora do Vale do Taquari tem 60 minutos de telejornalismo diário e ao vivo Impressionante quantos outros estão diminuindo aí Seja lá porque a gente está cada vez mais pensando em ti, telespectador e aumentando a nossa programação Aliás, de arrancada, se tu quiser assistir algum outro programa, né? Perdeu alguma coisa ou quiser ver outras edições passadas aí Por exemplo, do Tá Em Jogo, acessa lá o youtube.com Já está aqui bonito pra caramba youtube.com.br tvunivates E tuas formas de interagir conosco, saber o que vem por aí pela frente Aliás, vem notícias bombásticas em poucos meses Eu vejo falando isso toda segunda-feira Eu ainda não posso contar o que é Mas eu digo pra vocês que é grande E vai ser fantástico Tu vai acompanhar através do facebook.com Que também está aqui, ó facebook.com.br tvunivates Na direção de mais do papito Fernando Schmidt Parabéns pra ele Novo papai aí, ou quase papai Nosso diretor de imagens Também o Ivo Bergman está colocando o programa no ar Seja lá o que Deus quiser, né? A gente está começando mais uma edição do Tá Em Jogo na câmera aberta Tu já vai vendo nossos convidados essa noite Aliás, Arthur Dúlios, Léo Rosa, o China A gente vai falar, como eu já disse, na abertura do programa aí De bicicross Porque tem campeonato estadual Que vai acontecer mais uma etapa do estadual Lá em estrela, nesse domingão Então a gente vai estar falando sobre o BMX Vai falar sobre a LAF O Arthur está conosco também Para dar seus pitacos sobre o que vem por aí No campeonato estadual Série Ouro E vai falar com o Léo Rosa Ele que teve nas Olimpíadas Não como atleta, eu sei bem que ele queria Mas a idade e os joelhos não o permitem mais Ele estava lá como espectador Vou começar dando as boas-vindas então Para o professor Léo Rosa Seja bem-vindo, Léo Que bom que você aceitou nosso convite Na última segunda-feira, aliás O Léo que esteve aqui conosco através dos vídeos Que fez com o seu celular e mandou Aliás, muito obrigado pelo envio dos vídeos Hoje a gente vai ter mais vídeos dele O nosso querido japonês Conhecido como Jiraya Multimídia, né? O cara sabe tudo de tecnologia também Nosso querido Marcos Minoro Otsuka Ele que, aliás, já está retornando Não sei se já está aí, Dal Já deve estar chegando Porque o Minoro encerrou as atividades dele ontem No dia 14 Ele que mandou mais vídeos Daqui a pouco tu vai ver como é que foi A jornada de Marcos Minoro Nosso coordenador da ginástica Que também aceitou nosso convite Mandou aí toda a visão dele Apesar de ser uma visão um pouco mais fechada Do que a nossa, né, Léo? É verdade Internacional, que loucura Um abração pro querido Marcos Minoro Daqui a pouco tu vai ver como é que foi A passagem dele como voluntário Nessas Olimpíadas Rio 2016 Léo, seja bem-vindo ao Taí Jogo Que bom que a gente pode falar hoje Sobre um evento que tem essa magnitude Que estão sendo as Olimpíadas Que são as Olimpíadas Antes de ir pra lá também Tu esteve conversando conosco A gente já falou sobre tantas outras coisas Sobre o teu verdão, né? Sobre o Ju Hoje o assunto não é futebol contigo Eu sei que tu quer falar alguma coisa O Juventude, a gente vai te bloquear Mas a ideia é falar de Olimpíadas Como é que foi assistir um jogo tão de perto E como é que é aquele clima Seja bem-vindo ao Taí Jogo Obrigado Marcos Boa noite aos colegas do programa É uma coisa diferente Marcos Porque é uma... Pra nós da educação física principalmente Isso é sonho de infância Pra quem participa do esporte E convive com o esporte Como eu fiz a vida toda Isso é um sonho de infância E quando se aproxima tanto assim A gente estava levando como uma coisa normal A Olimpíada vai ser no Rio Que legal que vai ser no Rio Poxa, mas é aqui do lado E duas horas de voo tu tá lá Se imaginava que os valores de passagem fossem astronômicos Não é verdade, né? Passagens a valores normais de dia a dia Com muitas promoções Acabou não acontecendo esse inchaço Naturalmente, questão de alimentação Realmente dentro do espaço dos jogos muito caro, né? Mas a questão de transporte não Que seria o mais pesado assim E viver aquele clima É uma coisa absolutamente diferente Eu acho que todo mundo que gosta de esporte Gostaria de estar lá E viver aquele sentimento Aquela sensação Porque é... Um exemplo claro, né? O parque lá da... A vila da... A vila da Natijuca, né? Porque são quatro espaços de competição Na Natijuca, ali estão acontecendo ao mesmo tempo 16 modalidades Pelo menos estavam no sábado passado Logo depois da abertura, né? Ali tu tem o Maria Lenk Que é do polo aquático dos saltos ornamentais E agora do Nado sincronizado Aí você tem o ginásio Que é a antiga Arena HSBC Onde teve o primeiro jogo da NBA O ano passado no Brasil, né? Que sediou as ginásticas Depois tu tem o velódromo Arena Carioca 1 Do basquete A 2 A 3 Depois você ainda tem a Arena do Futuro E tem o parque aquático Da natação E todo o espaço do tênis Que eram duas quadras menores E um templo pro tênis Fantástico, né? Então ali você tinha N competições acontecendo E atletas Vendo as partidas No sábado pela manhã, por exemplo Nós assistimos O polo aquático Quatro partidas do polo aquático Não vimos o jogo do Brasil Mas vimos o adversário do Brasil Na próxima fase E eu estava vendo o jogo da Croácia E sentado ao lado da seleção De basquete da Croácia A seleção masculina de basquete da Croácia Sentado ao nosso lado Então tu vê que existe essa integração E línguas diferentes O clima é muito diferente O clima é muito diferente Tivemos, óbvio Vários problemas estruturais De início Que eu acho até que é uma falha gravíssima Quando você sabe Que tu vai ter um número de pessoas Existiam já os ingressos vendidos Então eles tinham uma previsão De quantas pessoas estariam lá naquele espaço Por exemplo, no fim de semana E não se prevê a questão de filas Não se prevê a questão da alimentação Que chegou a um ponto que faltou No meio da tarde Em algumas bancas Mas isso não pode, de certa forma Tirar o brilho do evento Tirar o brilho de um evento dessa magnitude Eu acho que a Olimpíada é o maior evento que existe na Terra Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com o Léo sobre Olimpíadas Até porque o cara esteve lá A gente vai ter, como eu já comentei aí, a rotina do minoro Ele que passou uma semana como voluntário Obviamente que trabalhando com a sua área que é de especialização Ele que é coordenador da ginástica aqui da Univats E aliás, já que a gente falou de um cara que é oriental, que é o minoro Está conosco aqui também, outro oriental, China Seja bem-vindo ao Taiz Jogo Aliás, o China, que o nome dele é Arisson Eu não vou me arriscar a pronunciar o sobrenome porque eu vou errar Mas vou te chamar de China Como tu é conhecido no mundo do BMX Como diria meu querido Paulinho Daltoé Seja bem-vindo ao Taiz Jogo Que bom que a gente pode falar de uma modalidade Que para muitos é diferente E que vocês vão estar sediando mais uma vez Uma competição Que bom que tu está aqui E já explica de arrancada para o nosso telespectador Qual é essa etapa do campeonato que vai acontecer lá em Estrela Vai ser domingo agora A quarta etapa do Gaúcho O campeonato do Gaúcho Nós temos em torno de 203, 204 pilotos inscritos Então é uma modalidade que está crescendo bastante nos últimos anos Nós tínhamos, três anos atrás Se chegasse a 100 era muito Então hoje nós temos o dobro Então é uma coisa que está crescendo E o Olimpíadas eu acho que é uma coisa Que vai mostrar o esporte E muita gente vai ter essa visão do que é o esporte Tem gente que acha que é só Um monte de rampa E o pessoal vai lá e anda Mas tem a parte técnica E junta famílias É uma coisa bem bacana Pois é, aliás o China O pessoal em casa deve estar olhando para o China E ele que é um dos caras mais experientes da competição Que já tem várias medalhas pelo corpo Inclusive já mostrou algumas delas É uma modalidade que é muito difícil de ser praticada Mas que tem muitos adébitos aqui na cidade de Estrela No Vale do Taquari também? Ou é mais em Estrela hoje, China? Não, tem Estrela e Lajado Os polos mais fortes Sim, nós temos metade do pessoal de Lajado e Estrela Arthur, seja bem-vindo ao Taizou Eu tenho certeza que você está olhando para o China ali E você já deve estar pensando como é que você faz para te escrever na competição Tenho certeza que você é um cara que hoje O Arthur inclusive, eu estava lá agora Poucos minutos participando do... Era a Copa Univates, é isso? Copa Univates Copa Univates de futebol Representando muito bem a comunicação, como sempre Felipe Estefani esteve lá olhando Trouxe relatos fantásticos do time da comunicação Não acabou ainda a competição? Não, não, foram apenas dois jogos Meu Deus Mas beleza, que bom que você está aqui Obrigado pela presença, Arthur E a gente vai poder falar de bicicrosa, né? É, eu acho que é melhor falar de bicicrosa do que falar desse jogo, né? Bem mais do que futebol, né? Bem mais interessante Foi contra aqui a educação física? Aí tem uma justificativa, né? Os caras são bons de bola Quanto foi o jogo? Foi contra quem? Eu vi dois gols Eu vi um da comunicação e um... Um da comunicação e um... O da comunicação, inclusive, com um trabalho fantástico do zagueirão da educação física Que fez um lançamento para o centro da área, para o atacante da comunicação fazer o gol E depois, logo depois, a educação física fez o gol Eu não sei quanto estava, porque eu estava chegando para... 5 a 2 Para quem? Para a educação física Era o óbvio Não, mas é justificável a educação física Não, mas isso é... Ah, sim Está faltando entrosamento para o nosso time com o tempo... Eu vi que o time da educação física tem um excelente entrosamento entre o zagueiro e o atacante da comunicação É que aquele zagueiro da educação física faz a educação física bacharelada de manhã e comunicação à noite Tem essa relação também Ô, China A gente vai falar de biciclose aqui Como é que começou essa relação tua com a bicicleta? Porque tu é um dos caras, como eu comentei, mais experiente hoje da modalidade, pelo menos em estrela Como é que é para ti também estar com aquela agorizada? A bicicleta é pequenininha, né? Então, acho que as pessoas devem olhar o China Olha lá, o cara mais velho está com cerca de 40 anos, né, China? Sim Como é que é para ti praticar... Vamos ver bem certinho, né? É, eu também não quis ser preciso, né? Fiquei no cerca Mas como é que é para ti praticar o BMX hoje, ser uma das referências em estrela da modalidade? E quando é que tu começou com a biciclose? Biciclose eu comecei aos 18 anos, foi em 90 mesmo, a primeira corrida foi em 91 No Campeonato Gaúcho, na época Então, naquele tempo lá, o pessoal, assim, era 300 pilotos, tinha Era bem competitivo mesmo, quando eu comecei E o equipamento, na época, era bem difícil tu ter um equipamento de acordo, sabe? Hoje, tem... Tu diz porque não existia tecnologia? Não tinha tecnologia no Brasil, assim, coisas boas, né? Então, praticamente, as bikes que vinham eram tudo de fora Hoje, praticamente, é assim também, né? Só que hoje, o mercado nacional tem bastante marcas boas, né? Que tu pode competir de igual para igual, é claro Até certo nível, né? Depois, tu precisa de um equipamento melhor mesmo Tu quer evoluir Para tudo, eu acredito que seja, para todos os esportes, seja assim Mas, quando eu comecei, era bem precária a coisa Mas, quando tu gosta do esporte, tu vai... Tu... Como é que eu vou dizer para ti, assim, tu... Aquilo começa a fazer parte de ti Daí a coisa anda, sabe? Quando tu começou, na década de 90 que tu estava falando De lá para cá, tu viu, talvez, então, uma queda do número de competidores E, ao mesmo tempo, agora, está chegando um campeonato Onde tu vê um crescimento de novo da última edição para cá A que que tu agrega isso? Eu acredito, assim, muito... Naquela época, deu uma transição de... Como existe clubes hoje E... Dirigentes e... E o mesmo... O pessoal pensa muito na parte financeira, né? Não pensa na parte do esporte em si É o que aconteceu Por isso que muitos pilotos deixaram de praticar o esporte Porque o custo era muito alto A parte de inscrição Aí tu gasta transporte, outras coisas assim, né? Federação E aí, com o tempo, agora Depois de vários anos Como mudou Presidentes de confederações e coisas Então, isso começou a melhorar Porque algumas coisas Foi barateado E o pessoal está voltando Premiação que Na verdade, hoje Eu vejo que É uma... Praticamente é uma ilusão, assim, da pessoa Quando começa Tu quer ganhar um troféu grande Tu quer coisa grande E hoje, não Tu vai pelo esporte Tu vai ir para se divertir Confortunizar com os amigos, né? Então, há um respeito Maior do que quando tu começa Quando tu começa qualquer esporte Tu quer medalha Tu quer medalha Tu quer medalha Tu quer medalha, né? E depois de um tempo Tu vê que aquilo ali Era só um pequeno passo, né? Quando tu vê a grandeza do esporte em si Quando tu vê Tu compete Tu ganha Perde Então, tu sempre leva aquilo Assim, tu faz um parâmetro da coisa Pá, foi legal Podia ter melhorado tal coisa Então, daí tu vai crescendo no esporte Tu não pensa mais Bah, a medalha é uma consequência, né? Então, hoje eu vejo que a coisa mudou muito O aspecto, né? Vamos fazer o seguinte A gente vai para o primeiro intervalo Quando eu voltar Eu volto falando com o China Volto falando com o Léo Sobre a Olimpíadas Volto falando com o nosso querido japonês Tu conhece, aliás O nosso querido japonês Na cimentéria com ele, né? Claro Muito gente boa Muito gente boa O nosso querido Marcos Minoro Volto falando com o Arthur Sobre a LAF E muito mais Nesse Taí Jogo ao vivo Pela TV Univates Não sai daí Daqui a pouco a gente volta Com mais programa Voltamos Segundo bloco do Taí Jogo A gente está falando ao vivo Pela TV Univates Aliás, como já falei no início A única emissora do Vale Taquarei Que tem 60 minutos de tele Jornalismo diário e ao vivo E agora a gente vai ver Aliás, a LAF Também falei isso na abertura do programa A LAF caiu fora da Liga Nacional de Futsal Ainda tem um jogo Sim, é verdade Em Minas Gerais contra a Intele Aliás, a Intele do nosso querido Edson Nosso conhecido pé de chumbo, né? Ele que deixou marcas aqui por lajado O cara realmente está arrebentando Na sua carreira como jogador de futsal Deixou saudades aqui na LAF E aí tem esse último jogo Mas vai ser só para cumprir tabela Dia 26, uma quinta-feira Às 7h15 da noite A LAF e Intele Lá em Minas Gerais Esse jogo não vale mais nada A LAF que está na penúltima colocação Já não tem mais chance de classificação Porque perdeu para o Corinthians De 5x2 Fora de casa E a equipe de Guarapuava Que era um adversário direto Acabou vencendo Se não me engano foi Florianópolis E aí acabou deixando fora a LAF da Liga Nacional Agora é tudo Campeonato Gaúcho Aliás, Campeonato Gaúcho Que teve uma LAF a CBF Jogo que foi aqui no Complexo Esportivo A gente acompanhou na metade da semana passada E é isso que tu vai ver agora Como é que foi esse jogo Que aliás teve um empate Foi um jogo emocionante Uma partida que teve o nosso querido Glorioso aqui Felipe Stefano, né mãe? Foi Felipe Stefano O maior campeão mundial Do Municipal de Travesseiro Que teve lá gravando E agora que tu acompanha Como é que foi esse empate A LAF 2 A CBF também 2 Pelo Gabuchão De um lado O time da casa A LAF vice-líder do grupo 2 Do outro A equipe de Carlos Barbosa Líder do grupo E atual campeão da competição O jogo prometia ser equilibrado Com a bola rolando Foi exatamente isso que aconteceu Os dois times estavam focados na partida E a marcação era acirrada A primeira chance de gol Foi para a equipe visitante Adriano perdeu a bola para Marlon Que conduziu E de direita Manda para a rede Sem chances Para o goleiro Christian A CBF 1 A LAF 0 A equipe da Serra pressionou No vacilo de Lucas A bola sobrou E quase que a CBF Ampliu o placar Mas ainda no primeiro tempo A LAF foi em busca do empate Carlão passa para Bruninho finalizar Tudo igual no complexo esportivo da Univates Antes do intervalo A equipe da Serra voltou a assustar No segundo tempo A LAF conseguiu a virada Didi passou a marcação A bola subiu E de esquerda Mandou para a rede A LAF 2 A CBF 1 Mas o jogo era equilibrado E mais uma vez A CBF deixou tudo igual Rafa chutou rasteiro E fechou o placar No 2 a 2 Com o resultado A LAF segue na segunda colocação Com 23 pontos O próximo desafio no estadual É contra o Cachoeira Futsal Fora de Casa No dia 20 Com imagens do nosso cinegrafista mais ágil Do município de Travesseiro Felipe Stefani Ele que está aqui conosco No nosso estúdio Abrilhantando essa noite O maior campeão mundial do município de Travesseiro Jogador da laranja mecânica Aliás eu não entendi Porque isso não levaram o Stefani Ou o Arthur Para a Copa Univates É né Faz falta Mas eu vou te dizer Ezequiel Nice Que tu está contigo lá Que só abençoando mesmo Porque pelo amor Abração para o Zic Lá do jornal A hora Mas que na hora de jogar Na hora de escrever Ele manda bem Mas na hora de jogar Na hora de escrever E na hora de falar O cara comanda direitinho Do lado de fora Meu Deus Ele colocou dentro Do campo É impressionante A gente segue por aqui Tu que viu aí Essa empate Para a LAF Pelo estadual Arthur A LAF que não tem mais chances Matemáticas Na Liga Nacional de Futsal Dá para dizer Que A LAF foi muito longe Nessa liga Nessa temporada Por tudo que aconteceu A gente teve agora Esse final de semana O Batalha Se despedindo da LAF Mais um Já foi picar pau Já foi Lopes Batalha O Chico parou Uma dificuldade financeira Muito grande Para continuar A associação de Futsal Se manter ainda Nesse ano Vai saber Se a gente vai ter Uma LAF no ano que vem E por isso Muitas vezes o Alexandre Veio aqui Conversou com o telespectador Também pedindo O incentivo E o apoio Das instituições privadas Já que do poder público Não está conseguindo Verbas de projetos Estaduais De projetos federais De incentivo ao esporte Que não chegaram ainda A esses recursos A LAF está muito mal Das pernas Em termos financeiros A gente sabe disso Isso é ciente Que os jogadores Estão com salários atrasados Comissão técnica Ainda tem chance Estadual Mas na Liga Nacional De Futsal Que está eliminada Foi muito longe? Acredito que não dá Para se dizer muito longe Acho que tem que Tem que valorizar O empenho Que se percebeu Por parte da direção E dos jogadores Até tu comentou Que várias vezes O Alexandre Esteve aqui Relatando a situação Mas a gente viu Que não faltou vontade Por parte da direção Por parte dos atletas Teve todas essas questões Atletas saindo E acredito que até agora Com essa eliminação O time ainda Deva sofrer mais Algumas ausências Deve ter algum jogador Deixando a equipe Mas acredito que Não se pode falar Que foi muito longe O torcedor com certeza Esperava mais Pela temporada Que a Laf fez No ano passado Acredito Que foi brilhante Foi brilhante Foi incrível O torcedor com certeza Esperava que a Laf Repetisse a campanha Ou talvez Quem sabe Por que não melhorar Mas foi um ano Com vários Imprevistos Com várias Questões Que não estavam Programadas Tanto Para os jogadores Quanto para a equipe Mas acho que tem que Se ressaltar O empenho da direção E dos atletas Para O Malaf Mesmo capenga No sentido de Com poucos jogadores A gente sabe Que os que ficaram Tem dedicação Não é à toa Que um cara Que daqui a pouco Tem ali um salário Atrasado Dois, três meses Continua ainda Mesmo assim No grupo Continua se dedicando Isso é difícil A gente sabe Em qualquer profissão Quem é que gosta De ter salário atrasado Três meses E continua vestindo A camiseta Batendo no peito Na hora de um gol Tentando Ainda com todas as formas Mas dá para a gente Acreditar Nesse time Agora justamente Perdendo o Chico Um dos líderes Agora perdendo a batalha Que era um dos nossos Jogadores de contenção Tem ainda o Marcelo Giba Tem outros jogadores O Carlão Mas que vem meio machucado A gente sabe que o próprio Christian Que é o goleiro O único Praticamente goleiro Que a gente tem hoje na LAF E que está com lesões E ao mesmo tempo Ele está indo Na vontade Realmente pelo incentivo Do torcedor Pela vontade Que ele tem De vestir a camiseta da LAF Dá para a gente acreditar em título Que é o que todo mundo gostaria No estadual Arthur, Léo Olha No estadual Tem que se falar Que a LAF sempre É uma potência A LAF Até mostrou Na quinta-feira O PT que a gente viu Um empate com a CBF A gente sabe Da qualidade da CBF Atual campeão brasileira Claro Que teve O time mudou bastante Mas a LAF No estadual Sempre é referência Junto com o Atlântico Junto que passou a Eva E com a própria CBF Então acredito Que no estadual Dá para se esperar Assim Uma LAF Na final E por que não Campeã Mas vai ficar difícil Com certeza Alguns jogadores Devem estar deixando O time Não sei se se confirma Ou não Mas é uma previsão E que dá para se falar Talvez Por que não Trazer alguns jogadores De outras equipes Para tentar Ajustar Jogadores que Ainda não tiveram Uma passagem pela liga Mas que No gauchão Podem fazer diferença Porque a gente sabe Que se comparar O gauchão Com a liga nacional A qualidade dos times É discrepante É muito diferente É diferente Então Com certeza Algum outro ajuste Mas Com o time que a LAF tem O torcedor pode esperar Uma equipe Léo Tu que passou por isso Com times de basquete Com dificuldade financeira Com busca de projetos Foi um ano Totalmente infeliz Para a população brasileira De uma maneira geral E vários segmentos Vários ramos Sentiram demais Mas o esporte É um troço Impressionante A gente tem Times E não é só Caso específico De lajado A gente tem Grandes times Inclusive de Caxias do Sul Sofrendo com dificuldade financeira Várias equipes De diferentes modalidades Modalidades individuais Também Foi um ano Totalmente atípico E salves que puder Foi Eu acho que Nesse quesito Tu falaste antes Marcos A questão do jogador Manter o seu comprometimento Se mostrar profissional Mesmo Nós temos exemplos Péssimos Vindos do futebol Então é isso Que estraga um pouco Com a história No futebol A coisa funciona Um pouquinho diferente A gente É claro Os jogadores não dizem isso Os dirigentes não dizem isso Mas a gente vê Grupo de jogador Derrubar técnico Jogador sem salário Entregar jogo Não diretamente Mas de uma forma Bastante sutil Digamos E no esporte amador Dito amador No caso Isso acontece muito menos Ou quase não acontece Pelo menos A gente tem poucos exemplos Então sim Foi um ano Muito ruim Assim financeiramente E economicamente Para o país Empresas com medo De fazer investimentos E o grande problema Disso tudo Marcos É que E colegas É que projetos Como esse Da LAF Projetos Como é o projeto Do Bira Projeto Como é o projeto Do Basquete de Caxias Como são outros Tantos projetos Quando eles chegam Num certo nível E tu comete um erro Ou acontece um acidente Grave Existe uma chance Grande Apesar da força De todo o grupo Existe uma chance Grande que esses projetos Terminem Por que? Porque no futebol Tu pode até Ter um grande Problema financeiro Mas é engraçado Como lá pelas tantas Esse dinheiro surge E mais pessoas Botam dinheiro As equipes se mantêm E quando tu vê Que os times De futebol Ressurge o time No esporte amador Isso é praticamente impossível Então Por isso que o controle Tem que ser Absurdo Para que não se chegue A uma situação De Próximo Da falência Ou próximo Assim De uma derrocada Porque Que a chance De tu perder Todo um projeto É grande Quando acontece isso Eu espero Que a LAF Consiga se recuperar Porque é uma força Da nossa comunidade É uma força Do esporte Lajadense Do Vale do Taquari E que consiga se manter Mas Eu vou dizer Eu sinto muito Por isso Assim Porque eu acho Que projetos Assim Projetos Do esporte amador Quando eles chegam Num certo nível Se você tem Uma queda brusca Existe uma chance Real De fechamento Dos projetos Está encerrado Esse bloco Mas só para Concordando com a tua fala Eu acho que isso está Muito atribuído Também A questão de que Um clube Às vezes tem vários Nomes Várias pessoas Que acabam levando À frente E quando tu pega Uma equipe Dita amadora Como a LAF Como o Umbira Como o Mavates São alguns abenegados E daí Quando tu toma Um choque desses Um impacto tão grande É difícil tu conseguir Que outras pessoas Levem esse projeto Adiante E acreditem neles É muito complicado Está encerrado Esse bloco Quando eu voltar É para falar De bicicloss com o China Já não sai daí Daqui a pouco Tem mais Até aí Jô Voltamos Em breve Novidades Quentíssimas Loucura total Falta pouco tempo Eu não posso falar O que é Mas em breve Aguardem Muitas novidades Somos todos A barba é parecida Que barba Não, não, não Pelo amor de Deus Bom, a gente continua aqui A gente terminou falando De ALAF Boa sorte para a galera Que dê tudo certo No estadual Série Ouro Lembrando que eles tem jogo Ainda para cumprir Tabela dia 26 Desse mês Fora de casa Em Minas Gerais Contra a Intel A gente falou de futsal E agora a gente volta A falar de bicicloss A gente tem campeonato Etapa importante Do estadual De bicicloss O BMX BMX Acontecendo aqui Na cidade vizinha Estrela Do lado do Rio E está aqui O meu querido China Para falar conosco Sobre essa modalidade Cara, hoje Quem são as pessoas Que praticam bicicloss É gurizada Tem hoje uma escolinha De bicicloss Tem uma escolinha estrela Quem é que está praticando Quem são as pessoas Que estão lá Em cima da bike E estão competindo Que vão para a competição Que quiser enxergar Também um pouco mais Como é que funciona Quem é que hoje Está envolvido Nessa modalidade Hoje tem Toda A faixa etária Hoje De 5 anos Até 65 anos Nós temos atletas 65 anos Então é Ele é a nossa inspiração 65 Todo mundo quer chegar Nessa idade E andar O que ele anda Ele salta Hugo Aldo Crins Lá de Novo Hamburgo O cara é Um espetáculo Gente Que tu vê Já foi campeão mundial Na categoria dele Então é um cara Assim que vem Que todo mundo Se espelha nele Então é uma pessoa Que tu quer chegar Naquele No nível que ele está E na idade Então hoje O pessoal começa Com 5 anos de idade Então tem as categorias 5, 6 E vai até As tops São 18 anos ali Tu já começa A pegar elite Então daí Tu já entra Numa categoria mais Que daí é onde o bicho Pega É onde pega mesmo A categoria principal Hoje é elite man Então Onde está O melhor piloto ali Que domingo O pessoal que tiver A oportunidade de ir lá Vai conhecer E a partir de que horas? Na parte da manhã São treinos livres Até a partir do meio dia Então começa às 10 Até o meio dia Treino livre Daí a partir da uma Uma hora começa Provavelmente vai até Umas 4 e meia Mais ou menos Eu sei que Evidentemente O Paulo que está aqui Também conosco Nos bastidores Vai concordar comigo Que não é interessante E não é apropriado As pessoas ficarem Próximas da pista Porque daqui a pouco Pode voar uma bike Ali o competidor Mas quem já teve A oportunidade de chegar Ali perto Como é fazendo matéria Impressionante Como tu acha Que é só uma bicicletinha Mas os caras passam Rasgando ali É muita velocidade E é uma adrenalina Diferente Acredito que para quem Está correndo Como tu e os outros Competidores Passa uma sensação Diferente uma competição Como essa Porque realmente O grau de vontade Que vocês têm É muito grande também É Chegando assim A parte classificatória Tu já está Tu está nervoso Então já Começa ali Mesmo tu sabendo Com quem tu vai competir Tu acha Tranquilo Não vai ter problema Só que quando tu encostou Na raia de largada Ali no gate Tu fica muito nervoso E a hora que dá o estouro Do gate Cai Quando cai Então não tem Tu só olha para frente Tu parece que eles cavalam E sai a mil Tu não vê quem está Do teu lado Então é Explosão direta São Se eu não me engano Acho que é 400 metros Nós temos a pista Então são 400 metros Que tu É força e explosão Tu faz força direta E técnica A vantagem Na teoria É sempre o pessoal da casa Porque já conhece a pista Já conhece a pista Tu já tem mais Tu está Os macetes da onde Faz a curva mais rápido É Tu já tem as manhas Mas o tombo é inevitável Às vezes acontece Tanto que às vezes Não é nem por ti Porque às vezes O que acontece muito O outro se erra E tu já está meio Está embolado ali a coisa Se fazer uma coisa errada Geralmente cai Dois, três É um tombo É assim E para praticar Tem algum perfil adequado Qualquer um É só chegar lá E praticar Porque tem Eu, claro Que tentei fazer em casa Olhava o pessoal na TV E pensei Bah não, agora eu vou Mas eu ia fazer uma rampa Dessa altura aqui E eu já caía Não, é que é assim Parece É que ele não te explicou Arthur Xime, avisa para ele Que não pode andar Com caló e cici de rodinha Não, não Tem que andar com uma bicicleta Apropriada Claro Evidentemente E na verdade Assim, tem muita gente Que começa Vai lá para o Dá umas voltinhas E pega gosto Pela coisa E começa a praticar Então, o que eu sempre digo A coisa acontece natural Tu começa a andar nos morrinhos Vai passando Bem tranquilo E a coisa com o tempo É que nem tu subir escada Tranquilo não é Eu sempre digo assim É, mas é mais ou menos por aí Tu vai sentir na hora Que tu vai conseguir fazer a manobra Pular e tal E quanto tempo leva mais ou menos Para o pessoal conseguir chegar A um nível de competitividade Porque, Bah O cara vai chegar lá hoje E não vai estar amanhã Dando pulo Não, isso vai variar De cada pessoa Tem uns que em um mês Já estão quase adeptos Ali, estão adeptos a coisa E como tem gente Leva um ano Para ficar Numa situação Para competitividade Então, é complicado A gente falar um tempo Cada um tem um tempo É muito do perfil De cada um Léo, e é uma competição olímpica Exatamente Está no Vai ser essa semana agora Essa semana aqui Quinta-feira começa Eu estava pensando Se dá para olhar Fazer tipo o Bolt Dá para olhar para o lado Para onde é Se o cara consegue fazer isso Em 100 metros Em menos de 10 segundos Olhar para o lado Onde é que estão os adversários Mas ele é muito diferente Não, não Pista eu acho que não Pista não Não tem, né Tu só olha para frente E se tu está na frente Tu olha para trás Tu vai cada vez Pedalar mais, né E qual é o tempo Por exemplo Que tu faz hoje Ela está em torno de 40 segundos Mais ou menos Para fazer os 400 metros É 40, 45 Vai variar, sim Depende, né Depende da pista também Porque a gente tem ali Em torno de 37, 40 Pois é A minha pergunta É justamente sobre a pista Dependendo do clima A gente sabe que até sexta-feira Se tiver a previsão De bater muita água O evento acaba sendo transferido Até sexta-feira Geralmente é cancelado Mas daqui a pouco Por exemplo Tu pegou um baita dia Ou tu pegou um dia Já meio chuvoso O que implica Na maior dificuldade Um dia com o sol Arrebentando Calorão ali Dentro daquele capacete Daquela roupa Ou é um dia Mais chuvoso O que é o pior Para estar andando ali Ou melhor Cara, eu Para mim Quando chove muito E dá barro Eu gosto Porque daí Nivela todo mundo O bom fica Razoável E o ruim Fica mais ou menos Porque no barro Varia da sorte Também Porque vai ter barro As curvas Já começam A derrapar mais Então Não é mais Aquele negócio O top Se destaca mais Ele cai Todo mundo cai um pouco Mas a chance A chance de dar um tombo Também é maior O tombo é maior Com certeza Hoje Se eu quiser começar A praticar Isso é ilusão É só uma pergunta Hipotética Não tem nada Eu não vou Tem que ressaltar isso Não vou participar Meu estilo de vida Acho que hoje Não permitiria isso Mas Se eu por acaso Quisesse Pensar nisso China O que eu precisaria Além de um biotipo Um pouco melhor Mas o que eu precisaria Uma bicicleta apropriada Uma bicicleta apropriada O equipamento O que é o custo disso Mais ou menos Bicicleta hoje Não uma top Mas uma para começar Ali e tal Eu fico em torno De mil e quinhentos Dois mil reais Hoje A gente tem uma Bicicletinha boa Assim Para não haver Estresse Capacete em torno De quatrocentos Quinhentos reais Que é o ideal Tu tem um capacete Depois Calça E tênis E luva Lá tu já está Protegido É o equipamento Obrigatório Seria hoje Então Então para eu iniciar Ali uns Três contos Três mil reais Hoje Tu É Tem uma coisa boa Para a competitividade Pois é Porque também não adianta Qualquer um olhar Agora o programa Diz eu vou sair Vou pegar minha bike Que é Motonbike Da Calói Desculpa falar Mas a gente tem uma categoria Motonbike Tem uma categoria Só que as bikes São Tem uns ajustezinhos Que as outras não tem O que é o ajustezinho Tem gente que usa Atrás No caso O câmbio dianteiro Não é usado Eles botam Os guias São travada A corrente Na coroa Na frente E atrás Geralmente Fica em torno De duas A três marches Que é usado Mesmo tu tendo Todo aquele conjunto Sete velocidade Tu só usa Umas duas Ou três ali Tem gente Que até Tira fora O cassete Faz uma adaptaçãozinha Onde só fica Uma É uma bike tunada Elas são Que loucura E tem suspensão Com suspensão Ela não é dupla É a full Ela é a rígida Eu vou pegar Bicivate Se o pessoal Da reitoria Léo permitir E vou lá Dar uma banda O que tu acha? Esse é um espetáculo Afinal aconselho Tá encerrado Mas o bloco Do Taiz Jogo Daqui a pouco A gente volta Dando os recados finais Falando de novo Sobre Olimpíadas Trazendo nosso querido Marcos Minoro Até porque a gente tá Processando o vídeo dele É um vídeo internacional É muita coisa Mas isso é assunto Pra depois do intervalo Então não sai daí Daqui a pouco Tem mais programa Voltamos de imediato Pra manter um contato Internacional Com ele Meu querido Marcos Minoro Coordenador da ginástica Aqui da Univates Que aliás Tá sempre ganhando Muitas medalhas Com nossas equipes Pré-equipes Aqui da instituição E agora Ele teve a oportunidade De passar sete dias Nas Olimpíadas do Rio 2016 Auxiliando como voluntário Justamente o pessoal Da ginástica Então vamos Dar uma olhada Em como é que foi Essa trajetória Ele que mandou Seus vídeos lá Através do celular também Assim como o Léo Rosa Quando esteve lá E a gente tem uma sequência De vídeos dele Pra assistir Daqui a pouco A gente volta Fomos justamente com o Léo Dessa passagem dele E o que implica também Isso pros cursos Aqui de educação física Daqui a pouquinho Eu volto a falar com o Léo Agora tu fica aí Com o meu querido Marcos Minoro Bom, tô chegando aqui No Na cidade do Samba É Pra fazer o meu credenciamento Aqui no Rio 2016 Então daqui a pouco Vou pegar meu uniforme E Já tô indo Pro Parque Olímpico Então vou entrar aqui agora Pra fazer meu credenciamento Ali atrás Então tô chegando agora Pra Pegar meu uniforme Então o primeiro foi O credenciamento E agora Pra retirada dos uniformes Aqui Então pessoal Boa tarde aí Eu tô aqui chegando No No Parque Olímpico Ali atrás Estão as arenas De competição E Já tô uniformizado Com a credencial Credencial O credencial ok E Pronto pra trabalhar Então vamos lá Pra essa missão Um abraço pra todos aí Bom dia a todos Então Tô mais uma Mais uma vez aqui No No parque Onde os atletas Estão treinando Então Aqui atrás Onde eu tô É o treinamento Da natação Por aquilo que pareça Tem uma piscina aqui Semiolímpica Montada Pro treinamento Então Aqui São os ginásios De ginástica Artística Masculina e feminina E ginástica De trampolim Então vamos lá Mais um dia Bora E aí pessoal Agora tô No Parque Olímpico Mesmo Passando aqui Pelas arenas Velódromo Atrás de mim As arenas ali Carioca Um, dois e três Bastante gente Isso aí Tá muito show Vamos lá Bora Bom Tô quase chegando Aqui pra Iniciar Atrás de mim Aqui é a arena Onde tá ocorrendo A competição de ginástica E aqui na verdade No Maria Lenk É a entrada Do pessoal Dos voluntários Que eles chamam De workforce Então A gente faz o check-in Aqui E depois Inicia os trabalhos Ali dentro da arena É uma boa caminhada De manhã Mas Vamos lá Bora Bom pessoal Meu último dia aqui Já tô Nunca mais com o informe Vou encerrando aqui A minha participação Nas Olimpíadas Uma experiência Muito boa É Muito Muito legal mesmo Poder fazer parte Do maior evento esportivo É A competência Das pessoas Trabalhando A A forma Como eles trabalham O jeito que eles fazem Isso agrega muito Para o nosso conhecimento Então Galera da Univates Muito obrigado Vou dar um giro De novo Tchau para vocês Ali E Até mais Valeu Bacana Valeu Marcos Obrigadão Naquela edição Como é legal É uma coisa que obviamente Vai ficar para o resto da vida Mas Assistir e ver o que vocês contam E relatam do que é lá É um negócio fascinante Realmente dá vontade de ir para lá É O espaço ali Agora na minha primeira ida Porque eu volto para o Rio Nas Paralimpíadas Daí eu fico Quatro, cinco dias lá Acompanhando oito modalidades E Mas o que eu posso dizer Do espaço onde o Minoru estava Onde acontecia a ginástica Ali o Rio Centro Que é na Tijuca É um É uma É fantástico Tu chega lá e tu vai Acompanhando os ginásios E entra nas arenas O clima Ali em torno A estrutura física Para as competições É de primeiríssima linha A gente não está devendo nada a ninguém Problemas estruturais Em Londres também aconteceram Claro A gente tem aquela situação assim É muita brasilidade na história A gente deixa muita coisa Em cima da hora A gente não se preocupa Com algumas questões Que Para paulista e para carioca Fila é uma coisa que Está no script Está no pacote Mas você chega lá E tu encontra E tu encontra uma entrada De Do espaço ali Do parque olímpico Uma fila de 500 metros E 400 metros adiante Uma outra entrada Onde não existia fila Não existia ninguém entrando Então Uma falta de orientação Das pessoas Apesar dos 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 voluntários Serem absolutamente Solícitos E auxiliarem A todos Isso é uma coisa Muito interessante Porque tu anda No transporte público Nós andamos No sábado Eu fiz um verdadeiro Bate e volta Eu fui até Nós fomos até o Rio No voo das 6 da manhã Chegamos lá no Galeão Pegamos um BRT Para Tijuca Tivemos que fazer Uma troca de transporte Mas o BRT Realmente Ele é um É muito legal É muito interessante Porque ele tem Uma via exclusiva Não existe semáforo Não existe trânsito Que atrapalhe o BRT É um ônibus articulado Com uma frequência Legal São vários Em poucos minutos Mas mesmo assim O BRT Leva uma hora e meia Uma hora e quarenta Para chegar na Tijuca E o mais interessante Para quem é turista Para quem vê o Rio de Janeiro Apenas naquele 2% De beleza natural Das novelas Do Manuel Carlos Da Globo É a questão Porque o caminho Do Galeão Até a Tijuca Você passa por uma grande Pela maior parte Da periferia do Rio de Janeiro Então você passa Por Madureira Você passa por Ramos E outras comunidades Onde a sujeira É muito grande A pobreza é grande Você passa no pé de morro De favelas conhecidas A sujeira A poluição É muito grande Então você vai acompanhando aquilo E depois parece que Tudo se transforma E você entra na Tijuca Então demora esse período E tal do transporte público Então fica exaustivo isso A questão das filas E a questão da alimentação Que no primeiro final de semana Foi realmente muito ruim Existia Claro Existe um controle Muito interessante Todos os alimentos São lacrados Industrializados Sem contato Então isso é muito É muito legal Porque você está recebendo Povos de todo mundo ali Tu disse que vai para as Paralimpíadas Agora né Sim O que dá para a gente esperar Além das medalhas Que a gente acredita No Brasil como uma potência Daí na competição Sem dúvida Mas o que a gente pode esperar Desses jogos Tanto dos jogos olímpicos Agora passando Vindo os paralímpicos Paralímpicos Isso realmente vai deixar Um legado para o povo brasileiro Só para aquelas pessoas Que foram Viram Conheceram Ou realmente Muita daquela estrutura É móvel Também acaba saindo de lá Sim O que que fica realmente Desses jogos Que a gente vai ter Esse ano no Rio de Janeiro Bem A nossa expectativa Enquanto esportistas Enquanto profissionais Da educação física É que a Olimpíada Para nós Ela não termine Na segunda-feira Dia 22 A verdade é essa A Olimpíada E depois os paralímpicos Que terminam Lá no dia 19 18 Se não me engano Domingo dia 18 Que eu vou ainda estar lá Que não termine Na segunda-feira seguinte Do fim dos jogos Olímpicos E dos jogos paralímpicos Porque nós vemos Exemplos assim Nós não fomos capazes De fazer Uma Olimpíada Estruturada Como fez a China Como fez a Espanha Que trabalhou O seu esporte de base Para que chegasse Nos jogos olímpicos No seu país E entrasse Como uma força Mas nós temos A oportunidade De fazer Como a Grã-Bretanha Fez Que levou os jogos Para Londres E hoje A Grã-Bretanha Está em segundo No quadro de medalhas Está colhendo agora O trabalho Que foi feito Então o que a gente espera É que não pare por aí E acho que esse espírito Do esporte Da importância Do esporte Nós somos um país Onde as pessoas Gostam do esporte Onde as pessoas Praticam o esporte O nosso clima Ele facilita A prática De esportes Ao ar livre É claro Aqui no sul É um pouquinho mais complexo Mas no restante Do Brasil Então o que a gente espera É que sim Que fique esse clima Dos Jogos Olímpicos Esse clima De fraternidade Esse clima Do esporte Bem disputado Batalhado dentro Do seu espaço Que é a quadra Que é a arena Que é o campo de jogo Mesmo E que a gente Mantenha Ou melhor Que alavanque Uma cultura esportiva Não só de investimento Mas pensando Na qualidade de vida No bem estar Das pessoas Que isso Diminui Vai diminuir Naturalmente Com os problemas Que nós temos Em saúde Com problemas De criminalidade Poxa Nós temos uma judoca Medalha de ouro Que saiu da cidade de Deus E isso nós temos Que observar Nós temos muitos projetos Agora as coisas Estão um pouco travadas Porque nós chegamos Nos jogos Mas de leis De incentivo federal De leis De incentivo estadual Problemas como De passo fundo Com a lei De incentivo estadual Vão acontecer sempre Em quase todos Os projetos No Brasil Infelizmente Corrupção é coisa Que existe em todo lugar A Itália Foi um dos maiores Casos de corrupção Não foi o nosso E então O que a gente espera Só é que esses projetos Não se estanquem Nos jogos olímpicos E paralímpicos Que a gente siga Com essa cultura de esporte Porque isso É benefício Para a população China Quem quiser fazer Para acompanhar A competição No domingo Lá em Estrela Qual horário Está convocado Para ir lá Entrada É de graça É de graça Não tem Nenhum Nenhum custo Na parte da manhã O pessoal quiser Dar uma olhadinha Dar uma caminhada No parque Lá e olhar Os treinos Dez ao meio dia E na parte da tarde Dar uma Às dezessete horas Então dar uma Da tarde Até às cinco É onde o bicho Vai estar pegando De todas as categorias As competições Mesmo elas Acabam ali Nas dezesseis horas Aí tem uma hora De entrega De premiação E tal Mas a partir No sábado Se alguém tiver Disposto a ir lá Está convidado também Vai ter treinos livres O pessoal Tem muitos Que já estão Mandando os whatsapp O pessoal de Bagé Está chegando Já no sábado Para treinos O pessoal da região Vem tudo Venâncio Os mais perto Vem Então é a quarta etapa Então já O bicho está pegando Depois dessa aqui São mais duas Novo Hamburgo E a final Em Venâncio Soares Então o pessoal Já E a Olimpíadas Que nem o nosso colega O Paulo comentou Então vai ter agora Essas competições Que vão acontecer Essa semana E o pessoal Já vem com sangue Nos olhos Como a gente sempre diz Cara queria Queria desejar Boa sorte para vocês Que dê tudo certo Não só na organização Do evento Mas também Para os próprios Competidores de estrela Da região de Lajeado Que daqui a pouco Vocês consigam ter Talvez até incentivados Por esse espírito olímpico Também Pelo que vocês vão ver Ao longo da semana Tomara também Que a gente tenha Um bons representantes brasileiros Que dê tudo certo Boa sorte para vocês A gente vai fazer o máximo Para estar acompanhando também Obrigado pela participação Eu que agradeço Valeu Léo Obrigado Até a próxima Obrigado Manda os vídeos Nos Jogos Paralímpicos Em setembro Nos Jogos Paralímpicos Vêm mais vídeos para vocês Então tá Arthur Zito Valeu meu Obrigado Até a próxima Valeu Um abraço Para o pessoal Que está em casa Vou lá Fazer um gelo agora Meu Deus O cara quando não está acostumado Ainda bem que é um grande estudante de jornalismo Porque como jogador de futebol O problema é que o gramado ali do estádio da Univates é muito grande É meio irregular É muito difícil jogar ali A gente até estava conversando no vestiário depois O gramado é muito bom para a nossa qualidade O cara espera alguma coisa Até atrapalha Atrapalha? A bola corre demais? A bola não é mais que tu imagina Eu imagino Tá encerrada essa edição do Tá em Jogo A gente volta na segunda-feira que vem Se Deus quiser Com mais um Tá em Jogo Talvez trazendo boas notícias da LAF Tomara Assim a gente espera E também quem sabe com boas novidades aí Das nossas equipes de biciclose De estrela lajada Valeu A gente fica por aqui Amanhã tem reprise Da manhã na quarta Às nove e meia da noite Um abraço Até a próxima Tchau Tchau